Música Ela deixou que não ia dar tempo São Leopoldo Fest 2022, 30 anos dessa festa maravilhosa 198 anos de São Leopoldo, rumo ao bicentenário E a Vale TV está aqui dentro da festa, num estande próprio Trazendo toda a programação da festa E convidados especiais que vêm visitar a festa Inclusive, convidados federais Dá pra falar assim, Pompeu? Convidados federais A gente está aqui com o Pompeu de Matos, deputado federal Quinto mandato já, lá de Santo Augusto Para o Brasil inteiro Aniversariante de 12 de julho Eu faço 10 de julho Feliz aniversário Canceriano, feliz aniversário Somos bons cancerianos Coração grande, generoso Chorão Isso atrapalha um pouco A política é dessa de Negociação De ter que ser firme Isso atrapalha um pouco ser canceriano, ser muito emotivo? Não, na verdade Eu acho que Este é o meu ser Meu jeito de ser E a gente procura se alimentar Do jeito da gente Procurando se conhecer Porque via de regra A gente não conhece os outros E sequer conhece a si próprio É verdade Então a gente tem que se dar a conhecer A gente tem uma leve impressão do que somos, né? Nós somos o que somos Somos o que os outros acham que somos E somos o que nós achamos que somos E as vezes a gente pensa que é O que não sabe O que não sabe o que é E faz coisa que tu não imaginar que faria Entendeu? É verdade E as vezes tu quer fazer coisas E tu duvida da tua capacidade De fazer o que tu quer É verdade Então tu tem que acreditar em ti Eu brinco assim Eu me amo Eu me adoro Eu não consigo viver sem mim Isso é legal Eu gosto de mim Se eu não gostar de mim Quem vai gostar? É verdade Se eu não me quiser Quem vai me querer? Se eu não for por mim Quem vai ser? É verdade Imagina baixinho, bomba churro e feio Ninguém quer Não Baixinho, bomba churro e feio Parece biografia de Instagram É Direto de São Borja Tu tá morando em Brasília agora Eu moro em Brasília, Porto Alegre E Ijuí Porque eu na verdade Eu fui prefeito de Santo Augusto Que emancipou de Palmeiras das Missões Ali então era Palmeiras das Missões Hoje eu tô mais vinculado A Ijuí, Santo Augusto e Ijuí A minha família é Da região missioneira São Luiz Gonzaga Ali Então Nas barrancas do Rio Uruguai É a minha identidade É a minha referência E foi da onde eu saí Vereador, prefeito Deputado estadual E aí o deputado federal Muito em Brasília São cinco mandatos Mas se você ficar lá em Brasília Aí E não manter essa relação muito próxima Com a base Tu acaba Se distanciando demais Se distanciando da base E acaba Tendo que voltar lá em Brasília Sim E curta o mandato Pra eleger cinco vezes deputado federal Tu precisa ser muito trabalho Não cai do céu Não cai Não cai As pessoas Ah, mas cinco vezes É muito Depende, é muito Depende, é pouco Se você não faz nada É muito Se você faz tanto Pode fazer mais Sim O teu parâmetro O teu parâmetro sempre é Alcançar o sucesso Pela quinta vez Tu alcançou esse sucesso Programado Então quer dizer Tu fez muito E sempre Não tem outra receita Se a pessoa vota pra mim Eu trabalho pra honrar o voto que eu recebi Se a pessoa não vota pra mim Se é o que eu faço Eu trabalho pra ver se um dia eu mereço aquele voto que eu não tive Receita é Trabalhar Trabalhar Ou Ou trabalhar Tem que trabalhar Eu falava isso pro Rafa Souza Conheces o Rafa Souza? Aham É Nosso jovem vereador Que nos acompanha Ele que é jovem E eu me vejo um pouco nele Isso é bom Porque eu também passei na mesma fase Com o vereador E fui vereador Presidente da Câmara E depois prefeito Então Eu sempre me inspirei no trabalho E sempre olhei aqueles que fazem certo Pra mim fazer melhor Eu busco exemplo Eu não tenho o rei da barriga Eu não sou dono da verdade Eu não sei tudo E é bom saber que pode errar Eu acho que é a melhor parte É a melhor parte E outra coisa A gente A gente corrigir A grande virtude Evolução Do ser humano Não é nunca ter errado A grande virtude Não é nunca ter tropeçado Nem nunca ter caído Sabe o que é a virtude? É errando se corrigir E tropeçando e caindo Saber se levantar E seguir na caminhada Isso é interessante Porque quem olha a lonjura Quem olha horizontes Enxerga a lonjura Encontra caminho E encurta as distâncias Exato Então tu tem que olhar pro horizonte Exato É pra lá que eu vou É pra onde eu quero ir É pra onde eu me dirijo E pra andar um alegro Tem que dar o primeiro passo Comece a caminhar Não tenha preguiça Eu nasci o dia que a preguiça Totonho O dia que a preguiça Tava doente Eu tava dormindo Não pegou no meu corpo Não pegou E essa talvez seja a receita Porque quem vê a tua história Agora de quinto mandado Deputado Federal Acho que foi tudo Um mar de rosas Que deu tudo certo É Que foi só ser Pessoal assim Ah, cinco mandados Caiu do céu Não Eu sou filho de um assentado Meu pai foi assentado Na reforma agrária A única vantagem Que eu tenho Que os outros não tem É que eu sou filho De uma família De doze irmãos Doze irmãos Então só os irmãos Já dá uma cotia, né? Podia montar um time De futebol, né? É, dá um time de futebol E uns reserva ainda Tem mais isso Então E eu nasci no dia doze Nasci no dia doze De julho Mais do que isso Somos doze irmãos E eu brinco assim Que os apóstolos são doze Os meses do ano são doze As doze tribos de Israel Os signos são doze O partido O meu partido Tem o número doze Eu peguei a UTI Quase morri Fiquei doze dias Numa UTI Doze dias Cabalístico Cabalístico Meu número da sorte Meu número da sorte Aí agora esse O salário mínimo Esse ano Sabe qual é o valor? Doze mil Não, doze, doze Doze, doze Mil duzentos e doze E eu vou concorrer Pela eleição Número Doze É muita coincidência É muita coincidência Vamos jogar uns doze números juntos Vamos jogar uns doze Vamos dividir Se inscreve depois E aí doze, doze É uma grosa Doze vezes doze É uma grosa É uma medida, né? É uma grosa Então eu Eu digo assim Eu carrego comigo Muita fé Muita confiança Sonhos Esperança Tu tem um problema Tu me traz Tu não leva outro Eu vou à luta Eu vejo o que eu faço Eu não vou solucionar Todos os problemas do mundo Não sou mágico Isso é interessante Mas tu se dispor A pessoa vê que tu tá ali Gana, garra, entusiasmo Isso é interessante Não, desistir nunca Persistir Isso é interessante Insistir Porque não é porque eu vou bater no teu gabinete Vou dizer Deputado, conserta a minha rua E tu vai dizer sim Vou consertar Não, não, não é assim O caminho é longo O caminho é longo É o caminho é longo Mas a pessoa vê se tu tá caminhando Sim Uma coisa é ela passar pra ti a tarefa E tu não desempenhar Não te preocupar Não Nem ouvir Nem Às vezes nem ouve Alguns ouvem Entra aqui e sai aqui Não tomo atitude nenhuma E a vida não A vida é de desafios E eu adoro ser desafiado Por exemplo Quando eu cheguei em Brasília A primeira vez Em 1999 Meu primeiro mandato de federal Estou lá faz 20 e tantos anos Eleito, diplomado Bem votado Num trancão de convidado Tudo certo Tudo certo Entrei Piochado Mal botei o pé pra dentro Me botaram pra fora Já botaram a mãozana Opa Só um pouquinho Piochado não Isso aqui não é um baile? Isso aqui não é um baile Eu disse Não, mas minha indumentária Qual é o problema? Não, mas aqui Só gravata Só gravata Tive que tirar a pioch Pra botar A gravata A gravata Pra poder assumir Mas Fiquei com aquilo na cabeça Digo aqui ó Mas eu volto Aí insisti Persisti Teimei e voltei Diz que teimoso Eu teimoso que teima Com o teimoso Mas mais teimoso Eu teimoso que teima Com o teimoso E ganhei na teimosia Teimei Ganhei deles Mudei as regras E hoje eu vou lá Com a indumentária do Rio Grande E é bem recebido E é exemplo Não, me respeito Botas Bombacha Guaiaca Lenço Isso pra mim é consenso E é vestido deste jeito Que eu vou ganhando respeito Para dizer o que penso É outro nível É outro nível E tu te veste assim Todos os dias mesmo Sim Tu vai O teu pijama é uma bombacha também? Não Nem tanto né? Não exagera Não vou pra tanto Na verdade Eu digo assim Quando eu vou me vestir De maneira Que eu faça Uma vestimenta representativa Uma roupa de gala Uma roupa de festa Uma roupa De evento De reunião Essa é a minha É a minha indumentária Claro Na informalidade Sim É como tu Tu não coloca Na informalidade Uma gravata Um terno Não coloca Então eu Quando é lugar de terno Gravata Um evento Uma apresentação A minha indumentária Me chama Me pede E eu não vou sem ela E ela fica faceiro Quando eu olho pra ela E não é pra agradar É a tua história É a tua raiz É a tua tradição Essas pessoas Quando eu me olho E quando me veem Pinchado Quando é muito raro Me veem Não pinchado Que é muito raro Mas eu nunca tinha visto Não pinchado Sem pinchado As pessoas acostumarem Não me enxergam diferente E eu também Imagina eu ir numa reunião Do meu partido Uma reunião social Um evento Uma festa Aqui na Aqui em São Leopoldo Na nossa festa maior De São Leopoldo Diz assim Como é que eu Na São Leopoldo festa Como é que eu não vou vir Pinchado Sim Eu diria assim É como se eu viesse em pelo Eu não vou me sentir bem E talvez as pessoas Me olhando Nem me reconheçam É verdade Já é a tua identidade Não adianta Já ficou a minha identidade E eu gosto disso Isso é bom Carrego honro A bombacha que eu uso Procuro honrar Respeitar Valorizar Gosto da poesia Isso é bom Da trova Da declamação É um trovador Deus me deu o dom Faço pajada Faço Deus me deu o dom De ser poeta Então eu carrego comigo A poesia Posso te provocar Para a gente encerrar Com uma trova aqui Com um verso Com um poema teu Pode Posso te provocar Pode Então eu vou te deixar Com a câmera Esse é o momento teu Pompeu obrigado Por ter sentado aqui Com a gente da Vale TV Muito obrigado Obrigado por essa conversa Descontraída A gente não precisa falar Sempre só de política 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 Há um ser humano E por trás também Que quer também Conversar com outras coisas E agora A gente encerra essa conversa Com um poema teu Aquele que te toca Como bom carceriano De 12 de julho De 12 de julho É curtido Um poema Então Eu Um verso Uma trova Eu vou fazer um improviso Vamos? Vamos Vai Então Nada se iguala Rio Grande Com os feitos De seus filhos Nem Nem Ninguém Fusca o brilho Dos meus versos Das minhas canções São poemas São declamações Que eu vou inventando Criando Tirando assim Da memória São façanhas Cuja glória Muito Temos guardado São relíquias De um passado Aqui em São Leopoldo De quase 200 anos De história História Deste chão Onde este povo Nunca frouxou O garrão Sempre falou Seu dialeto E nunca se calou Nem tampouco Ficou quieto E demonstrou A raça Do povo alemão Alemão Que se miscigenou Alemão Que acarinhou E de maneira fraterna Todos aqui recebeu Inclusive O deputado Pompeu E eu aqui estou chegando E o povo Estou abraçando E esta simplicidade Esta hospitalidade Do povo leopoldense É isso que mostra Que luta Que vence E mostra Sua capacidade Gente De lealdade Que fez Todo este rincão E construiu Sua cidade Pois fala aqui Um missioneiro Fala aqui Um gaúcho Campeiro Das barrancas do Uruguai Onde eu nasci Onde eu cresci Como foi Meu velho pai Me esparramei por aí Me lembro Das minhas façanhas De guri Desde menino Me lembro das lições Me lembro da professora Dos primeiros ensinos E hoje E hoje só fica saudade Deste meu peito Você E eu fiz E eu fiz só Para o povo ver E eu fiz Para todos Que estão assistindo A nossa Vale TV Nem vou falar Tchau 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 Tchau